oi gente tudo certo essa é uma abertura que eu tô gravando para o vídeo no final do dia aquele ali é o monarque ele está editando o vídeo dele é o seguinte gente é porque a gente tinha gravado uma outra abertura para o vídeo mas a gente não vai poder colocar no vídeo a gente explica no final vocês vão ter que esperar para saber mas saiba que agora vocês saber como vocês vão saber como eu ganhei isso que é um ursinho que é o 18 tem um número aqui ó é o 18 que vai fazer companhia para o creeper agora é o white love não ele é 18 ano with love aí vocês vão saber como é que eu ganhei e vão ver mais algumas coisas do dia bom então é isso galera eu vou eu vou passar agora para as coisas que a gente gravou antes que o monarque de outro ataque aqui hoje a lua cheia ó vou gravar em vocês vão aparecer no vídeo silêncio silêncio absoluto silêncio silêncio ninguém fala nada monarque oi oi gente então não então gente a gente a gente a gente chegou agora aqui no hotel a gente está no estacionamento aí aqui a gente tem um povo encontrou com a gente a gente a gente estava vindo aqui no hotel e tinha um povo que esperando a gente isso isso não isso não serve de encorajamento para você tentar fazer o mesmo tá eu a galera que agora a gente encontrou com o povo aqui nos autógrafos e as fotos também. Dá um oi aí pra galera. Oi, eu te amo! Você ama quem? A mãe dele. Ah tá, então aí pra mãe. Eu acho que sua mãe não tá vendo isso. Oi mãe! Minha mãe vê. Todo mundo aqui adora a mãe, caramba! A minha também! É o seguinte galera, encontramos aqui em Curitiba o melhor lugar do mundo, também conhecido como hamburgueria que tem hambúrguer vegetariano. E meu cabelo tá assim porque eu acabei de tirar o chapéu. Enfim, o Monarch tá aqui comigo e ele tá muito feliz, cara. Ele tá muito feliz. Né Monarcho? Você não curte hamburgueria, cara? Você não curte? Ele tá sem palavras, cara. Porque é uma hamburgueria que tem hambúrguer vegetariano. Né Monarcho? O que que você vai comer Monarcho? Salada. Salada. Salada? Você não vai comer hambúrguer vegetariano, Monarcho? Não, eu vou comer salada. Ele tá de regime. Aí eu trouxe ele na hamburgueria. Monarcho, uma teoria sobre refrigerante. Você tá bebendo sua coca zero aí, eu sei que você tá de regime, tá? Essa coca ruim. Mostre o nome que tem na sua coca zero, por favor. Lembrando que é ruim essa coca, tá? E essa coca é uma coca meio falsa, porque não é de verdade, é a zero. É a zero. Vamos lá. João. Eu não entendo esse negócio da coca cola. Pera aí. Eles pegaram os nomes mais populares do Brasil e colocaram na latinha, pra galera achar legal. Só que tem dois efeitos isso daí. O primeiro é que se alguém for chamado João, vai gostar. Mas todo mundo que receber a latinha e não for chamado João, vai achar ruim. Você vai tá ofendendo todo mundo que não tem os nomes mais populares. Eu não achei muito não, cara. Pra gente... Não, fala que você tá ofendido, Monarcho. Corrobora minha teoria aí, cara. Coloca, coloca. Coloca. Danos morais, coloca. Danos morais. Minha hipótese acabou de ser corroborada, entendeu? Vale mais que a teoria da evolução agora. Pra muita gente. Mas tem outra coisa que eu tenho que comentar. Eu tô tomando o meu mate leão aqui. E eu tenho uma história. Uma vez, o Bob's, que é uma rede de lanchonete, começou a vender mate leão. Aí eu era pequeno. Eu cheguei no Bob's todo esperto assim. Fui pedir a bebida pro caixa. Falei, me dá um mata-rato. Ele, o quê? Um mata-rato. Aí... Aí ele virou, não. Não sei. Que que é isso? Aí eu pontei aquilo ali. Aí ele virou, ah, o mate leão é... Se mata leão, mata rato. Aí eu me achei espertão, cara. Eu tinha, sei lá, onze anos. A história é boa, Monarcho. E ria dela. A história é boa, Monarcho. Ria dela, Monarcho. João, vamo aqui que só tem eu e você aqui, cara. Só eu e você, João. João, a coca. João, a coca. Não, não. Melhor. João, a lata. João, a lata. Pronto. Tá aí. Ódio a João. E aí, Monarcho. E aí, Monarcho. Como é que tá a saladinha, cara? Tá boa, cara? Yummy, yummy. Ó o alfacezinho aí. Tá gostoso, cara? Tá muito bom. É o seguinte. Ó o meu hambúrguer. Não tem, tá? Porque veio sem alface. Não, veio sem tomate. Não, veio sem tomate. Aí eu mandei voltar. Nossa, foi o leão, cara. Melhor maneiro de ter sua comida cuspida aí pra vocês. Galera, eu ia cuspir muito na comida do leão, cara. É agora, Pedro? Ele tá por baixo aqui, tá? Ele tá por baixo? Isso. Tá vendo por baixo? Ah, não. Tudo bem, então. Beleza. E tinha tomate. Tinha tomate. Ele reclamou à toa. É. E aí, pessoal? Tamo de volta no quarto agora do hotel. Não teve muito hoje. Eu vou explicar aqui o que aconteceu. A gente filmou uma casa pra mostrar pra vocês uma das casas que a gente tá vendo pra poder alugar pra fazer empresa. A gente queria compartilhar com vocês, ver as opiniões aí, pra gente ver como é que é decidir isso. Mas acontece que a gente chegou a uma conclusão. A casa é propriedade privada. A gente não pode mostrar a casa sem autorização. E buscar autorização ia dar muito trabalho. Então, a gente não vai poder mostrar pra vocês, infelizmente. Mas Venom, fica tranquilo que a gente gravou e a gente manda pra você por privativo. Exato. A gente vai mostrar pro Venom, mas... Só. Porque a gente pode ser processado se colocar aqui. Sim. E o Leon não quer ser processado. Eu não gosto. Porque senão ele vai ser pra cadeia. E se for na cadeia, ele vai ser a namorada de algum prisioneiro. É. O Monark passou por isso, ele sabe bem como é que é. Eu sei muito bom, cara. Eu tive várias namoradas na prisão. Eu não vou contar. Eu não vou contar. Tudo bem, Monark. É a sua privacidade, é a sua vida, cara. Entendeu? Você tem todo o direito a ninguém saber disso. Então. É. Então. O que acontece é que a gente não vai poder mostrar, mas hoje a gente filmou algumas coisas, não deu pra mostrar muita coisa. Sim. Porque a gente de fato ficou boa parte do dia por conta de ver a casa e tudo. Amanhã vai ter mais casa pra ver e tal. Então... Enfim. A gente tá... Oi. Piscou a câmera. Voltou. Então, eu acho que é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Você tem alguma palavra final, Monark? Tenho. Qual? O quê? Minha palavra é essa aqui, galera. Ah, não, não, não. Pera aí. Eu quero fazer um negócio. O quê? Hoje, vocês viram o vídeo da galera que encontrou a gente aqui na... aqui no hotel. Hum. O pessoal trouxe um pacote de paçoca pro Monark, trouxe um monte de paçoca pra mim também. Sim. E eu não vou comer, galera. Não, vamos mudar essa palavra de ordem agora. A partir de agora não vai ser mais paçoca. Não, vai ser. Vai ser marshmallow. Não vai, cara. Marshmallow. Não vai, cara. Porque aí a galera vai dar marshmallow. Eu gosto mais de marshmallow do que de paçoca. Mas marshmallow não é, tipo, não é a resposta universal. Você não pode falar, ah, qual que é 5x87? Aí você fala, marshmallow. Eu falo, não, é paçoca. Não, mas marshmallow é um assunto polêmico, cara. Marshmallow! Quer ver um assunto polêmico? Marshmallow! Marshmallow! Então é isso, gente. Então se encontrar, a gente dá marshmallow, não dá paçoca. Eu... Será que já que vocês vão dar alguma coisa, me dá dinheiro. A gente tá precisando. Tamo. Não. Então, gente... Cara, deixa eu pensar um doce bacana. É que eu não posso engordar, cara. Me dá chiclete sem açúcar. Não. Marshmallow. Assunto polêmico. Marshmallow! 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 Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de largar o seu joinha, o seu favorito. Amanhã a gente vai trazer mais coisa. Vai ter... Vai ter uma parte agora um pouco mais lenta dessa viagem aqui. Sim. Pelo menos até o meio da semana que vem. Sim, mas logo, logo a gente sai... É, porque a gente não pode mostrar as casas. Mas logo, logo vai ter a parte internacional, véi. Sim. Sai de Curitiba... Quando chegar para o mundo. Para o mundo. Quando chegar a parte internacional, vocês vão ficar louco, véi. Ó. Vocês não tem noção do que vai acontecer, véi. Eu, se alguém me contasse, eu chorava, cara. Tá. Caramba. Não, mas... Eu tô chorando agora, caralho. Não. Tá, vai. Mas, ó. No dia três, a gente vai embora daqui de Curitiba. Eu vou voltar para minha casa. E o Leon vai para um país. E ele vai assumir o vlog de viagem. É. Aí vai estar eu sozinho aqui no vlog. Sim. Tá. Mas... Disseram que vai ficar bem melhor. Não, mas... É... Talvez... Talvez por algum evento mágico assim, o Monark... Se encontre... Comigo. Mas só depois, é. É. Aí fora do país. Sim. Em outros dois países. Sim. Que ficam em um continente. O continente grande. O maior continente do mundo. Não, não é, na verdade. Não é. Então é isso, galera. Sim. Eu espero que vocês tenham gostado. Larga aí o seu joinha e o seu favorito para ajudar a divulgar esse vídeo. Eu estou tampando o Monark. Sim. E se é a primeira vez que você está vendo um vídeo no canal, clica em cima para se inscrever para continuar acompanhando a viagem, que muita coisa legal ainda vai acontecer. Não. É verdade. Então... É isso, galera. Até a próxima. Diz tchau aí, Monark. Sou rebelde. Droga. Falou, galera. Tchau, 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 tchau.